Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração Tu viste o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro o teu toque me trouxe luz E o teu beijo hoje em dia é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos deixiam Até o dia em que te conheço Eu não sabia que os anjos deixiam